Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui aqui em Loja do Pequinhos para mais um vídeo do canal. Hoje trazendo aqui para vocês mais uma música, que é a que eu mais acho bonita de todas as que eu sei. Que é Matheus K1, A Nossa Praia. Fechou? Então bora para o vídeo. Tchau, tchau. A melhor versão é usando a sua voz. No horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois. E deixa eu te falar, o melhor eu guardei pra depois. A nossa praia é amar. Deixa eu te falar, deixa eu te falar. E tudo que atrasar, deixa a maré levar, deixa levar. A nossa praia é o som da sua voz. O horizonte o céu faz um show de cores pra nós dois. E deixa eu te falar, o melhor eu guardei pra depois. A nossa praia é o som da sua voz. A nossa praia é amar. E deixa eu te falar, beijar, beijar, ficar. E vou entregar o mar. Com aquela pessoa que eu escolhi pra ficar. E tudo que atrasar, deixa a maré levar, deixa levar. A nossa praia é o som da sua voz. A nossa praia é amar. Amar. E deixa a maré levar, levar. Mas galera, foi esse vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa aquele like. Se não gostou, também deixa o like. Compartilha esse vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Falou, valeu e fui!